boa tarde senhoras e senhores eu tô aqui nesse momento fazendo a limpeza do meu veículo que foi incendiado como você está vendo aqui tudo incendiado junto com o meu amigo tiago e nesse momento aqui a gente foi surpreendido eu digo surpreendido porque eu tô todo arrepiado tô sem acreditar o que aconteceu aqui ao fazer a limpeza aqui do nosso veículo veja só o que aconteceu olha esse banco traseiro olha esse carro só esse local do banco traseiro não queimou você tá vendo essa marca aqui que eu tô mostrando olha só o que é que tava aqui nessa marca minha bíblia minha bíblia sagrada tava aqui ó não queimou uma folha o banco só no lugar que a bíblia tava que o banco não queimou olha olha só olha aqui arredor dela todinho olha arredor da bíblia toda aqui ó olha só ó tudo queimou quando ele puxou a bíblia aqui aqui ó dá pra vocês perceberem aqui ó onde ele tirou a bíblia aqui agora meu amigo tiago só o local da bíblia ficou sem queimar dentro do meu veículo é impressionante meus amigos é impressionante nós estamos aqui sem entender como aconteceu isso só Deus só Deus é impressionante eu tô aqui todo arrepiado amém